Olá! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto e nesse vídeo eu quero discutir com você sobre o uso da pílula do dia seguinte para a sua cachorra que cruzou. Eu imagino que você deve ter uma cachorra na sua casa aí, ela cruzou, talvez você queira evitar os filhotes por questão de, talvez, financeira ou uma questão para evitar a superpopulação, você não está adepto a ela ter essa cria. Então você quer usar alguma medicação e nesse vídeo eu vou te informar exatamente como que funciona a pílula do dia seguinte, quando que você pode aplicar, quais são os efeitos colaterais. Lembrando que nesse vídeo eu não vou dar minha opinião sobre o uso da pílula do dia seguinte, até porque eu só quero mesmo informar você para que você tome as suas próprias conclusões sobre o uso desse medicamento, certo? Então se você gostou da ideia desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal da Pet Afeto e isso é muito, muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Se você está se perguntando se você pode dar a pílula do dia seguinte para a sua cachorra, por que eu estou usando aspas? Porque ainda bem uma pílula que é feita, tá? Normalmente é uma injeção que aplicada na cachorra vai interromper ali a gestação dela, certo? Então se você quer dar uma pílula do dia seguinte humana para a sua cachorra, eu já recomendo já desde já que você não faça isso, porque os efeitos da pílula do dia seguinte do ser humano é diferente do que a gente usa para cachorro, certo? Então eu quero salientar isso com muita força aqui já no começo do vídeo. E se sua cachorra cruzou e você não quer ter o filhote, não quer que ela tenha filhote, existem duas formas de você evitar que ela tenha uma gestação indesejada. A primeira delas é a castração, que no caso é a mais recomendada. Porém a gente sabe que a castração precisa de exames complementares, como exames de sangue, em alguns casos precisa até de um ecocardiograma, um eletrocardiograma, para ver como é que está a viabilidade, como é que está a saúde daquele animal para submeter a sua cachorra a um procedimento cirúrgico. E muitas das vezes, tá, a castração, ela exige um gasto que talvez esteja fora da sua realidade no momento. Então você pode acabar optando pelo uso da pílula do dia seguinte, tá bom? E o que é exatamente essa pílula do dia seguinte? E como eu disse, não é bem uma pílula que a gente faz para interromper a gestação da cachorra. O que é feito normalmente é uma injeção, a base de normalmente três fármacos, ou um ou outro, né, que é o corticoide, também tem a base de inibidor de progesterona, que é o hormônio responsável por maturar o feto, e tem também o estrógeno, né, que é um hormônio que quando está alto, diminui a progesterona, e como eu disse, é responsável por manter uma gestação. Então são esses três tipos de fármacos que podem ser usados para interromper a gestação da cachorrinha, e eu já adianto para você que o estrógeno, ele não é a melhor opção. O estrógeno é um hormônio, né, sintético, né, que você vai aplicar na sua cachorra, e pode gerar vários problemas. É claro que o corticoide ou o inibidor de progesterona também tem seus efeitos colaterais, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Porém, o estrógeno, os efeitos são mais agressivos, então pode acontecer da sua cachorra ter tumor de mama, é mais fácil ela ter, né, no caso, não que os outros não causem também, é, piometra, enfim. Então você não vai querer usar o estrógeno para interromper a gestação da sua cachorrinha. E ah, Victor, quanto que custa essa aplicação, quanto que custa essa injeção, né, para fazer a cachorra ter esse aborto, no caso, né? Essa injeção vai depender, vai depender muito do seu veterinário. Por quê? Porque é o seguinte, existem duas vertentes. A primeira delas é um veterinário que simplesmente vai aplicar a injeção na sua cachorra, não vai fazer uma anamnese, não vai querer saber quando foi que a sua cachorra cruzou, se ela está apta a receber aquela injeção, e não vai fazer o acompanhamento. E existe o caso de você fazer a aplicação e fazer o acompanhamento. O que que normalmente a gente que está acostumado com esse tipo de situação faz, né? Primeira coisa, a gente faz uma anamnese. Se já fazem mais de 45 dias que a sua cachorra cruzou, não é recomendado você fazer o uso dessa medicação abortiva, porque você pode acabar matando aquele feto dentro da sua cachorra, causando vários problemas, e eu sei que não é isso que você quer. Então o que que você vai fazer? Você vai avaliar quando foi essa cruza, vai passar para o veterinário, a gente normalmente vai avaliar o estado geral daquela cachorra, ver se ela está apta, entender se ela já teve algum problema hormonal, porque certamente já teve algum problema hormonal, algum problema ulterino, talvez não seja interessante fazer essa aplicação. Além disso, é interessante fazer o acompanhamento, por meio do ultrassom, principalmente. Você vê, primeiro você faz a aplicação, daqui a uns 15 dias você faz o acompanhamento, e vê como é que está a progressão ou a evolução daquela gestação. Dito isso, então, concluindo, você sabe que o valor vai depender do seu veterinário. O meu papel aqui é passar as instruções, passar o que deve ser feito, mas o que você vai fazer ou deixar de fazer, isso é com você. Certo? Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, então eu só quero que você entenda a situação. Antes de tudo, eu quero que você entenda uma coisa, existe uma grande diferença entre pílula do dia seguinte e injeção ou vacina anti-sil, certo? Uma você vai fazer uma aplicação, no caso da vacina anti-sil, antes da cachorra cruzar, se caso você quer evitar que ela tenha filhote, e a outra, no caso da pílula do dia seguinte, você pode fazer quando a cachorra já cruzou e você quer interromper essa gestação. Agora, com relação aos efeitos colaterais dessa medicação, o que pode acontecer com a sua cachorrinha, uma vez que você administra a pílula do dia seguinte, ou a injeção, a base de corticoide, estrógeno ou inibidor de progesterona. A sua cachorra vai estar mais sujeita a câncer de mama, em muitos casos, costuma ser benigno, normalmente não é maligno, quando a gente fala dessa pílula, dessa medicação que interrompe a gestação, é diferente de quando você fala do anticoncepcional, que é uma vacina anti-sil, causa normalmente tumores de procedência maligna, é mais comum nesses casos. Além disso, a pílula do dia seguinte, essa injeção pode causar também a piometra, porque quando a cachorra toma essa pílula, quando ela recebe essa injeção, ela tende a ter contrações uterinas, essas contrações tendem a fazer a cervix dela abrir, ficar dilatada, essa dilatação propicia o acúmulo de bactérias, por exemplo. Então é comum que a sua cachorra tenha o aborto, e em seguida, depois de um tempo, ela tenha algumas secreções amarronzadas, que normalmente é de procedência de células de defesa, enfim. E pode sim evoluir para uma piometra dali. Então por isso que é importante você fazer o acompanhamento da sua cachorrinha que recebeu essa injeção. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Olha só, presta muita atenção. Deixe o seu comentário aqui embaixo, explicando a situação da sua cachorra, para a gente conseguir discutir, entender o que está acontecendo exatamente, para que eu possa te ajudar da melhor forma. Além disso, lá no meu Instagram da Pet Afeto Oficial, essa semana, a semana do dia 9, a gente vai ter uma semana inteira para discutir o uso do anticoncepcional, o uso da pílula do dia seguinte, todas as formas de prevenir uma gestação indesejada, o porquê que muita gente prefere interferir, às vezes por questão de subpopulação, questão financeira, tudo isso eu vou discutir com você lá no Instagram essa semana. Certo? Eu vou deixar nos destaques também do Instagram, então você pode ver a hora que você quiser. Certo? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve na Pet Afeto, e eu te vejo na próxima. Até mais!